Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. A torcida é um grande clássico. Começam as emoções deste jogo. Está tentando chegar à linha de fundo. Deixou o marcador da salta. A cabeçada. Não conseguiu acertar de cabeça. Goiás. Por enquanto está se livrando mais na base da sorte do que na competência da Tapascai. É uma grande jogada pelo fundo. Bola o cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até agora. Abatida! Defendeu o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Bateu para o gol. Que besteira, hein? Arsico está caro. Opa! Que presente para o adversário. O cara ficou um bom tempo tentando encontrar algum espaço, mas acabou perdendo a bola. Samariz. É agora! Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Recuou para o goleiro. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Chutão para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Chegou e cortou. Meteu um bico nela lá para frente. O time conseguiu o contra-ataque. A metida de bola para frente. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Slimane. Lucas. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Uma ótima atuação coletiva e tático do time. Não deu a menor chance no adversário. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. O Curitiba jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o títico. Só isso que eu quero detalhe. Rapaz, olha o grande. Slimane. Gol. Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está perdendo. Ficou de cara para o gol. Voltou para dentro com categoria. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é grande. O Curitiba mexeu no placar. 1 a 0. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzou. Gord providencial. Lá vem a batida. Gol. Bola na rede. E acontece o gol de empate. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer o chute. Vou dizer uma coisa, hein? Vou não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Tem jogador em boa posição no ataque. Recebeu em boa posição. E aí, será que ele vai até... Vem a batida! Vai tentar chegar no rebote do Flamengo. Gol! Que bela virada! O jogo pega fogo! Ele é muito oportunista. Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Marcou o segundo gol nele hoje. Espero que o jogo... Bateu! Perdeu! Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Estamos nos cinco minutos finais. Cortou com a pontinha da chuteira. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Slimane. Chegou na marcação e recuperou a bola. Fim de partida. O pessoal parou de jogar sério. Os adversários conseguiram a virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Curitiba. Entrou muito tenso. Sei lá, parecia que estava morrendo de medo. Não só do adversário.